Esse é meu lugar, é aqui ali ou lá Esse é meu lugar, é aqui ali ou lá Minha mãe me deu o ventre, banho de manjeri A gente já vinha enfrentando um momento muito difícil, talvez um dos piores da nossa história Com essa crise do preço dos materiais escláveis, não sei se está acompanhando isso aí, né? Então o senhor já sabe que a gente já vinha numa situação muito difícil, né? De não ter contrato nos municípios, de não ter investimento Vem e vai ficando se frustrando Então assim, um pouco do meu argumento é esse É essa, né? Eu não quero me frustrar com esse governo, a gente quer isso Precisa isso pra ontem, né? Não dá pra ter um edital, não tem tempo pra isso A gente precisa uma garantia de renda pra ontem, pra nossa categoria E hoje nós estamos pagando, já pagávamos pra trabalhar Hoje a gente está sendo escravizado, na verdade, dentro da situação dos catadores Porque o perfil mudou muito, né? O perfil está vindo muito sujo, o resíduo está vindo muito sujo, né? A gente não está conseguindo ir aproveitar E sinal disso, e posso afirmar, é o controle que a gente tem em relação aos rejeitos das unidades de triagem Que triplicou essa questão do rejeito Então é um dado que a gente tem, uma informação correta que a gente tem Pra demonstrar o quanto o perfil do resíduo mudando depois das enchentes Tem prejudicado também na comercialização e na renda desses trabalhadores A noção que o Brasil é altamente sustentável quando tem algum resíduo local E quando fechou-se as fronteiras, o resíduo reciclável foi às alturas Quando se abriu a importação e exportação, decaiu Vou lhe dar um exemplo O papel misto, que naquele tempo era R$ 1,90 na pandemia Que estava girando com essa matéria local Hoje ele é R$ 0,14 o quinto Mesmo que o nosso governo assumiu, alguma medida foi adotada pra ele? Que tinha entrado em cima? Foi Que tinha entrado em cima? Foi Funcionou? Não em muita atualidade Ele está em processo de dar resultados O mercado não reage assim Meio pobre, meio rico Aqui fico e resisto Não sou um camarão Esse é meu lugar É aqui, ali ou lá Esse é meu lugar É aqui